Boa esmalta. Eu não estou a dizer boa esmalta outra vez. Nem boa esmalta. Olá, estou aqui outra vez noutro local, porque eu estou a filmar no mesmo dia. Ou seja, este filme, este vídeo está a ser feito na sequência. Espero estar no enquadramento. Eu estou bastante cansado. Eu estive a subir aqui até a Pia da Ovelha. Este vídeo é referente à Pia da Ovelha, uma buraca que existe aqui no vale junto ao Reguengo de Fetal. Conselho da Batalha. Freguesi de Reguengo de Fetal, se não me engano. Desculpem a minha postura e o meu cansaço. Estou a cochear um bocado o calor, o stress que está hoje. Está um pouco de calor e o stress que eu tenho tido também no nível da minha vida pessoal por me encontrar um pouco... por me encontrar desempregado. Tem-me atacado um bocadinho a minha esclerose múltipla. Então estou aqui a descansar um bocadinho deitado enquanto faço este vídeo para vocês. Espero que esteja tudo bem convosco. E vamos falar então da Pia da Ovelha. A Pia da Ovelha é uma estrutura cárcica, mais uma vez. Estrutura geológica, natureza cárcica, que é nada mais que uma buraca. Ou seja, é um orifício, normalmente em forma de ovo oval. Como imaginem como se houvesse um ovo, ou seja, um buraco quando corta uma fatia. Imaginem que corta uma fatia num queijo daqueles holandeses que têm muitos buracos. E na borda do queijo em que vocês cortaram essa fatia ficam aqueles buraquinhos ovais, rotundos e por aí fora. A buraca é exatamente isso. Apresenta exatamente esse aspecto na vertente de um vale, na encosta de um vale. O que é que eu vos posso falar mais sobre isso? Existem várias teorias, pelo menos duas teorias que eu conheça, sobre a formação destas estruturas. Já quando estiver um bocadinho mais recuperado, eu vou me levantar, vou pegar na cama e vou mostrar as buracas que estão do outro lado deste vale, ou seja, na outra encosta do outro lado. E esta própria buraca, a Pia da Ovelha, onde eu estou. Existem essas duas teorias principais sobre a formação das buracas. Uma delas diz que basicamente são estruturas ocas que resultam da dissolução calcária no interior do Marcísso Cársico, e que depois são expostas pela erosão do próprio vale. E existe uma outra teoria, que eu tive conhecimento dessa teoria enquanto fazia um trabalho para a cadeira de geomorfologia, quando estava na faculdade em Coimbra, na licenciatura de geologia, que lamentavelmente não pude concluir, pois a minha família na altura enfrentou dificuldades económicas e eu tive de sair para que a minha irmã pudesse continuar a acabar a licenciatura dela. Depois, isto com a perspectiva de eu poder lá voltar, mas depois já não foi possível nunca mais vou voltar. Continuando. Quando eu estava a fazer esse trabalho, eu entrei em contato com a teoria de que estas buracas resultariam de uma degradação progressiva da rocha, ou seja, de uma fraturação progressiva da rocha calcária causada pelo gelo e pelo desgelo da água que se infiltra, que estava infiltrada nas fendas da rocha, ou seja, no interior do calcário. E isto aponta a causa provável para o início da formação e para a formação, a datação para a formação destas estruturas para o período da Era Glaciar, ou seja, 10 mil anos para trás. Eu vou explicar o funcionamento desse fenómeno para que entendam melhor. O que aconteceria era, imaginem que vocês ensopam um bocado de pedra em água e que nessa pedra existem pequenas rachaduras, pequenas fraturazinhas. Depois mete essa pedra no congelador. O que acontece é que a água que está nessas fraturas, ao congelar, ela vai expandir e ao expandir ela faz a pedra estalar, fraturar, partir. E uma das coisas que corrobora essa teoria e é por isso que eu a apoio bastante em relação a este tipo de formações, é que realmente as buracas são buracas que não vão a lado nenhum, não têm uma esmagadora maioria delas, senão a maioria delas não têm galerias como uma gruta comum, uma caverna aberta por uma escorrência de água subterrânea no marciço calcário. Agora, vou pegar na câmara e vou-vos mostrar as buracas daquele lado. Com calma. A ver se o velho ainda se aguenta. Olha, ali está. Se repararem no outro lado do vale, está aqui, olhem esta buraca ali, a meia encosta. Ali está outra mais pequena. Aqui estão mais, ou seja, são como buracos numa fatia de queijo, não. Não vão dar a lado nenhum. E aqui está, esta é a que é a maior de todas as buracas. A pia da ovelha. Trata-se de uma estrutura que terá aproximadamente, no seu máximo, uns 10 metros, entre 10 a 15 metros de altura. É um percurso de escalada equipado. Aliás, tenho de salientar, todo este vale aqui da pia da ovelha é uma zona de escalada muito bem equipada. Os entusiastas da escalada poderão vir para cá, e têm muitos percursos, poderão vir para cá fazer escalada. Este teto deve ser o mais difícil, ou deve ser a parede mais difícil de escalar aqui nesta zona de escalada aqui do reguento de fetal. Isto é famoso, é conhecido. Certeza que a malta da escalada já conhece bem este lugar, mesmo que não seja da batalha. Eu estava aqui à procura de evidências dessas tais fraturas, que por vezes aparecem ainda nas paredes das buracas, desse mecanismo de fraturação causado pelo gelo, que esse senhor nos falava, que esse senhor, que eu não me lembro a bibliografia, mas que esse senhor me falou nesse livro que eu li para fazer esse trabalho sobre geomorfologia cárcica para a cadeira de geomorfologia. Mas eu vou dar aqui um olhadelo. Ora, cá está. Talvez isto seja um bom exemplo. Eu vou tentar focar isto melhor. Vocês veem estas fraturazinhas todas aqui? Pronto. Isto, a água aqui ao infiltrar-se dentro iria congelar, como eu expliquei, iria expandir e fazer instalar a pedra. Isto origina cascalheiras. E essas cascalheiras encontram-se aqui nesta encosta. E que são uma cascalheiras onde os calastos, ou seja, os pedaços de pedra que constituem essas cascalheiras, são angulosos, não estão arredondados, ou seja, não sofreram muita erosão. Ou seja, não resultam assim de uma dissolução parcial da rocha. Logo, foram estilhaçaram de algum lado e estilhaçaram de onde? Daqui. Não sei se perceberam a ideia. Agora, eu vou tentar chegar ao buraco roto. Não garanto que consiga lá chegar hoje, visto que estou a cochear um bocado e, como eu já disse, a minha escolarose múltipla está-me a atacar um bocadinho hoje. Depois de fazer o percurso lá da Pia do Urso, fiquei um pouco cansado da perna e está-me a atacar. E depois de subir isto, então, ainda mais. Por isso, é um até já, um até logo. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Malta da escalada, visitem a batalha, visitem o requém de fetal, façam escalada nestes percursos. Eu próprio já fiz, gostei muito. Se gostaram do vídeo, curtam tanto no Facebook como no Youtube. Coloquem cá em baixo o like e assinem o canal para se manterem a par dos meus vídeos. Ok? Fiquem bem. Eu agora vou ver se chegou ao buraco roto, à gruta do buraco roto e falamos mais um bocadinho. Está bem? Ok. Se não consegui chegar, é um até à próxima. Fiquem bem. Tchau.